Salam! Talvez o único lugar, na Torá inteira, onde Hashem fala explicitamente o que Ele quer da gente. Assim fala o Passuque. Leata, Israel, ma'ashem elokehashomimehah, kim leirah etashem elokehah. Passuque, o versículo fala assim. E agora, Amistrael, o que Hashem, o que Deus, o Deus de você, o Deus de vocês, Ele pede de você, estranho, Passu falando, e agora, Amistrael, o que Hashem pede de você? A não ser que temam a mim. A não ser, laleh et bekoder ahav, que vocês vão em todos os meus caminhos. Que vocês me amem e que vocês trabalhem o meu serviço com todo o seu coração e com toda a sua alma. A gente poderia pensar que, desse versículo, e agora, povo judeu, o que Deus não pede de vocês, a não ser que me temam, que vão e sigam meus caminhos, que façam o meu trabalho com o seu coração e com toda a sua alma. Poderia pensar a parte mais importante do versículo, lógico, que é o que a gente está falando, que Ele quer que a gente tema a Ele. que Ele quer que a gente siga os seus caminhos, que, rapidamente, o que quer dizer siga os seus caminhos, imitamos Deus, imitamos as características. Como Deus é benevolente, a gente tem que ser benevolente. Quando Hashem faz chesed, a gente tem que fazer chesed. Hashem, Ele ajuda os pobres, nós temos que ajudar os pobres. Ou seja, é uma mitzvah de Uraita, que está escrita explicitamente na Torá, que a gente tem que ter características boas. Lavodasham, te avodatasham, cumprir a Torá, as mitzvot e as alahot, do jeito que tem que fazer. Os judeus, o Shulkanarur, pessoas que não são judias, cumprindo as sete mitzvot do Benenoach, e toda a sua cadeia que sai dela de mitzvot e leis. Com todo o seu coração, também com Kavanah, a intenção certa, não só na prática, e com toda a sua alma, com toda a nossa força. Mas eu quero fazer lá algo a mais. Quero falar que a parte mais importante do passuk, do versículo, não, o que achamos que é da gente, que a gente tema ele, não medo. Temor não é medo, só lembrando. E que a gente faça os seus caminhos, imite ele, tem amor e tal. A primeira palavra do passuk, como a gente sabe que está escrito no Talmud, que o primeiro é sempre o mais importante. A gente pode ver isso no mundo afora também. Primeiro colocado do Brasileirão, primeiro da Fórmula 1, primeiro candidato, sempre o mais importante. A primeira palavra do passuk aqui, eu acho que é a mais importante. Veata et Yisroel. E agora, povo judeu, e agora? O que quer dizer e agora? Essa aqui é a palavra, e essa palavra é o segredo do sucesso na vida de qualquer um. Veata et Yisroel. E agora, povo judeu, Deus está falando aqui com cada pessoa e pessoa do mundo inteiro, agora, nesse instante. Não há 3.300 anos atrás, na entrega da Torá, no Har Sinai, mas sim agora. O que quer dizer agora? É o hoje e não amanhã. No final da nossa vida, depois dos 1920, Deus não vai olhar a nossa vida como uma vida inteira, um mapa, e julgar a gente. Para o bem e também para o não bem, dependendo dos nossos atos. Deus vai olhar dia após dia. De Fiat Kabbalah, de acordo com a parte profunda e mística da Torá, está escrito que cada dia, ele é como se fosse um quebra-cabeça, e a gente tem que montar todas as peças dele. E se a gente não montou uma peça num dia, muito difícil reparar depois que passou. Não um quebra-cabeça da vida inteira, mas sim cada dia em dia. Veata, e agora? O que que hoje, no dia de hoje, dia 21, 22 de agosto, por assim vai, eu posso fazer que vai ser o melhor possível? O que que hoje eu posso melhorar? O que que hoje eu posso fazer uma mitzvah a mais? Eu posso rezar, eu posso colocar tu filim, eu posso fazer uma bondade, uma caridade, um reço, um sorriso, honrar os meus pais, as minhas mães, visitar doentes, e por assim vai. O que que hoje eu tenho nas minhas mãos que eu posso fazer melhor? O que que agora, não amanhã e não depois, não que nós não temos que pensar no amanhã, no depois, falar que tem, sim. Mas o que que hoje eu posso melhorar? O que que hoje agora eu posso fazer o meu máximo? Fala o Rebbe Nathan, um dos maiores discípulos do Rebbe Narmo de Bresla, um dos grandes rebes racídicos que tiveram há mais ou menos 100 anos atrás, 150 anos atrás, que o mais importante que a pessoa tem que fazer, se chama Aito Cachuto, se renovar a cada momento. O que já foi, já foi. Mas agora, hoje e nesse momento, o que que eu posso melhorar? Não, mas eu vou deixar para amanhã, a gente costuma falar empurrando com a barriga, não? Hoje e agora, o que que eu posso melhorar? O que que eu posso fazer de bom hoje? O que que nesse momento, Deus quer de mim? O que que nessa hora, o que que nesse minuto, nesse segundo eu posso fazer? Daqui a uma hora eu vejo, deixa eu descansar um pouquinho, amanhã é duas semanas, deixa eu jogar a nossa frente. Não é isso. E agora? Agora eu posso ter meu Deus. Agora eu posso seguir os seus caminhos, cumprir suas mitos, estudar e fazer um propósito no mundo, não simplesmente colocar, igual um avestruz faz, a cabeça embaixo da terra e viver até os nossos 120, 100 mil mortos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.